Isso é algo bem interessante, é legal, você tá vendo esse vídeo ali, já é um pintor há mais de 30 anos, é isso? É, mais de 30 anos. Mais de 30 anos, então um profissional aí, de mão cheia, vamos dizer assim, no ramo da pintura automotiva. Ele vendo o vídeo, ele falou pra mim aqui quando chegou no curso, dizendo que era tudo, achava que era fácil ver nos vídeos ali, e não era bem assim, né? Que nem regulagem, pistola, né, pressão. Tem uns segredinhos, que nem ele disse que errou muito o mergulho ali, então pistola inadequada, regulagem de forma errada, né? Então coisas que você não vê isso ali no dia a dia. Então o mundo sim aprende, mas perderam muito material, como eu falei, de repente o cara caçou 2, 3 mil de material, vai ali o curso, bem menos que isso, paga, e já sai aí um profissional. E às vezes é assim, você pega que nem no meu caso, comprei um material, fui tentar fazer em casa, perdi o material, eu falei, ah, isso é muito difícil pra fazer. Acontece, galera. Obrigadão por ter feito parte da equipe Space Arts. Mais um aluno é formado pela equipe Space Arts. E aí, tá contente mesmo? Opa, rapaz, tô contente, hein? Aprendeu ou não aprendeu? Aprendeu, com certeza. E o que você tava errando? Você viu que era detalhes ali e pronto? Ah, investa aí. E perderam o material? Perdi material, perdi a paciência. E mais não desistiu? Olha, olha. Desisti. E aí, galera, se você quiser aprender WTP, eu venho pra Space Arts, que aqui, o instrutor, o professor aqui é excelente. Opa. Aparecido, ó. Eu vou fazer o curso, ver se eu vier mergulhar a peça aqui, carinagem morta. Então, vamos ver aí a aplicação do WTP? Vamos lá. Ok? Pensa que eu vou falar mais devagar. Pensa que eu vou falar mais devagar.